O empresário também, quando ele tá fazendo um manual de cultura, se a gente não tiver intermediando, ele vai colocando os valores que ele acha bonito, não os que são reais. Às vezes tem coisas que tem que mudar no dono pra mudar a cultura. Até porque você construiu um manual de cultura visa você trazer clareza sobre como a tua empresa funciona. Se a gente alcançar isso aqui, que ninguém sabe, vocês vão ganhar um salário a mais. Um salário a mais pra todo mundo, se Deus quiser, e a gente chegar num nível bom. O empresário tem uma série de bônus pra não sobrar nada, pra não ter dinheiro, pra não ter lucro no fim do mês, eu acho isso uma atrocidade. Por que você vai ser empresário se você não vai ganhar dinheiro com isso? Tem que ganhar dinheiro. Erros e atrocidades que acontecem nas pequenas e médias empresas. É o tema desse episódio do Pode Acelerar. E pra falar sobre isso, eu trouxe aqui mentores do Grupo Acelerador, porque as empresas têm programas de acompanhamento após a imersão acelerador empresarial, caso elas queiram. E esses mentores já visitaram centenas de empresas, já fizeram milhões de sessões de mentoria com empresários. Então, eles estão lá na trincheira, junto com os empresários após o Acelerador Empresarial. E a gente vai conversar aqui sobre erros comuns e atrocidades que acontecem ali nas pequenas e médias empresas, pra você ver se você não está cometendo nenhum desses erros. Então, esse episódio promete, fica muito ligado. Tá aqui comigo, Fábio Scaravino, um dos nossos mentores lá do Giants. Obrigado, Marcos. Valeu pelo convite. Luciana Rocha, já foi nossa mentora Giants, hoje é diretora Giants, então ela cuida de uma carteira de empresas ali do Giants. Bem-vindo, Luciana. Prazer. E temos aqui também, nossa maravilhosa Mari, também hoje diretora Giants, foi promovida aí, mas também atuou ali como mentora por muito tempo, atendendo muitos clientes. Muito bem-vinda, viu Mari? Obrigada. Vamos acelerar as empresas nesse episódio. Então, eu quero pedir pra cada um comentar um erro frequente que vocês veem ali nas pequenas e médias empresas. Que erro frequente você encontra lá nas empresas, Fábio? Vou falar que um erro que é recorrente, bastante recorrente, vou falar dois na sequência, porque normalmente ele conserta um erro com um erro. É o erro do erro. O erro do erro, que normalmente tem que consertar três vezes. O primeiro erro que a gente vê muito é a grande centralização. Então, ele faz tudo. Todos os departamentos desembocam nele, tudo tem que ser respondido por ele. Ele aprova pagamento, ele faz o comercial, ele faz o marketing, ele aprova uma passagem. Tá tudo centralizado nele e muitas vezes tem o casal, então ele, ela, esposa, marido juntos, fica tudo nessas pessoas, o que é um erro gigantesco, porque te limita muito. Você não vai conseguir crescer exponencialmente a empresa com tudo centralizado em você. E aí a gente percebe que eles sentem isso, falando, pô, eu tô sufocado, eu não tenho férias, eu não consigo descansar, eu trabalho mais que meus funcionários e muitas vezes não ganham nem dinheiro, mesmo trabalhando muito. E aí o que ele faz? A ideia genial? Contratar uma pessoa, e aí normalmente é uma pessoa júnior, que ela coloca embaixo dele, da esposa ou dele, pra fazer tudo o que ele fazia. Aí eu sempre pergunto pra ele, mas deixa eu entender, você com 10 anos, 15 anos de experiência, com a sua esposa, não tão dando conta. Aí você contrata uma pessoa que tem menos competência, habilidade, capacidade que você, e joga tudo nas costas dela. Porque ele aprende o quê? Tem que delegar, Fábio. Então pra delegar, eu contrato uma única pessoa, põe embaixo de mim, claro que essa pessoa não vai dar conta, e ela obviamente não dá conta. Além de tudo, ele não delega muito bem, ele não desenvolve a pessoa, ele delarga. Então ele chega lá e fala, faz agora o que eu fazia, ufa, agora eu tenho mais tempo pra mim, a pessoa não dá conta, não faz o que deveria fazer, porque não tem nem capacidade e habilidade pra isso. E aí ele demite e fala, tá vendo, não dá certo. Eu acho que a pior forma de consertar um erro é com outro erro, né? Exato. O erro do erro do erro do erro. E aí fala que não dá certo, ele não quer nunca mais fazer isso. Porque aí quando a gente chega e fala, olha, precisamos contratar pessoas boas, líderes bacanas, vamos mais tempo desenvolver. além de eles serem capacitados, nós temos que desenvolver essas pessoas pra depois você ganhar fôlego. E aí às vezes esse profissional júnior que ele trouxe, não gera o resultado esperado, gera um trauma no empresário, reforça a centralização dele e ele sempre vai ser escravo daquela... Ele volta nisso, tem que ser eu mesmo, tem que ser eu. Eu acho que o empresário tem que entender que ele tem que crescer a empresa de cima pra baixo, crescer a empresa mandando pra baixo, né? processos, líderes, bons profissionais, ao invés de crescer a empresa em torno dele. Eu acho que o centralizador, a empresa vai crescendo em torno dele e até cresce, mas o empresário, ele fica escravo da prova. E passei por isso esses dias. Um dos nossos empresários, começando no programa conosco, do Giants, ele falou, vou te usar a pergunta de um milhão. Eu contratei uma pessoa e deleguei, mas não sai. Não faz, o cara não faz. Mas por que você delegou, você treinou, você desenvolveu, o primeiro mês você acompanhou, você tava junto. Não, é, contratei, é só pronta do mercado, tá aqui, vai lá e faz. E você deu a carta branca pra ele fazer sem nunca ele ter. Não era certo, não tem como, não se entregou. É assim, né? E vocês, mulheres maravilhosas e poderosas, né? O que vocês já viram de erro comum aí em pequeno e médio empresa? Esse problema que o Fábio citou, talvez seja um dos problemas realmente mais comuns, e eles pecam pelos dois extremos, né? Ou por centralizar demais, ou por delargar. E recentemente, teve um caso de uma empresa que eu atendo, que ele praticamente está pra empresa à beira da falência, porque ele delargou pra um líder o negócio a tal ponto de que ele achava que ele não precisava mais olhar pros números. Então, ele não olhou pros números e ele foi descobrir anos depois que esse líder estava roubando ele e levando todos os clientes pra um outro negócio que ele estava montando. Então, são extremos da delargação ou da centralização que geram consequências muito catastróficas pra empresa. E aí, sobre não olhar pros números, falta a estratégia e falta, olha, eu acredito que aproximadamente, vou jogar, vou ser otimista, uns 25% das empresas que eu já atendi, elas olham pros principais indicadores financeiros do negócio. A maioria dos empresários, eles não olham, eles fazem a gestão da tua empresa no feeling, ou seja, não fazem gestão. Eles estão acostumados, eles chegaram, eles conseguiram fazer a empresa crescer até um certo nível, entender o que funcionou daquele jeito e ele acha que daquele jeito vai continuar funcionando pra sempre. E ele acha que ele não precisa olhar pros números. Então, a falta de gestão de indicadores, a falta de conhecer os principais indicadores, delargar e achar que a pessoa sozinha, o líder, por mais competente que ele seja, ele vai agir de acordo com aquilo que ele espera sem fazer alinhamento de expectativas ou mesmo centralizar também porque a questão da centralização também tem a ver com a falta de confiança do dono na equipe. Isso revela uma incapacidade do dono realmente de preparar o time, porque você não tem como crescer uma empresa, escalar um negócio agindo somente pela confiança. Se você não tiver indicadores precisos, se você não fizer um alinhamento, se você não fizer um acompanhamento. Então, o empresário tem a mania de achar assim, eu vou delegar, eu vou contratar, então eu não preciso mais trabalhar, porque ele tem aquela mentalidade de que ou eu faço, ou eu sou operacional, ou eu não preciso trabalhar. Então, falta um pouco desse pensamento estratégico no dono da empresa. Esses dois extremos que você trouxe não são saudáveis, ou o extremo da delegação ou o extremo da centralização. E é legal você falar isso, Mário, porque quando se fala de delegação, fala muito só de delegar, 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 mas peraí, eu tenho que delegar com prudência, delegar gradativamente, progressivamente, eu acho que o empresário que só centraliza perde, o empresário que só delega também perde. Acho que no equilíbrio dessas duas coisas é que você ganha, você vence. Tem coisas que eu percebo às vezes, se eu contrater um profissional júnior e ele não é capaz, eu não posso delegar 100% do escopo para ele agora. Então, vou ter que ter um processo para ir soltando as cordas ali um pouquinho. E você, Lu, que erro comum que você vê nas empresas? Eu vou citar um diferente dos meninos que até aconteceu essas últimas duas semanas, que são clientes que por coincidência eu estou com o Fábio e aí eu estou cuidando ali do RH, que é uma hora que eu gosto muito, que é o seguinte, o cliente chega e fala assim, eu quero fazer uma pesquisa de clima e então me manda um modelo. E o Fábio tem visto isso que eu pergunto, mas para que você quer essa pesquisa? Porque eles não entendem que quando ele sai do nosso programa, você fala bastante que a gente tem que fazer, só que tem o momento de fazer, a maturidade da empresa e o objetivo do que você quer ver nessa pesquisa. Então eu gosto muito de falar o seguinte, olha, a pesquisa de clima ela tem uma noção boa e uma ruim, que é o seguinte, ela vai levantar algumas coisas que muitas vezes o dono da empresa não tem como resolver. Então muitas vezes é uma ação que em vez de dar certo ela vai para o lado errado. Então eu sempre oriento muito, qual é o objetivo? vai, eu quero descobrir sobre um líder. Tipo, mas você vai fazer uma pesquisa de clima para descobrir sobre um líder? Não faz sentido, vamos para outra avaliação. Então a gente tem visto muito isso da pessoa estar pedindo para a gente um modelo de pesquisa de clima e eu tenho dito muito, olha, cuidado, porque o RH Júnior, que eu vim dessa área, geralmente vai pegar uma pesquisa padrão e vai jogar. E essa pesquisa geralmente tem perguntas do tipo assim, ah, você está satisfeito com o seu líder? De zero a dez. Ah, você está feliz com os benefícios? Então seja, tem uma série de perguntas que a maioria não são estratégicas, que não quer dizer nada e muitas delas, o colaborador vai criar uma expectativa para o dono resolver. Então ele vai dizer, ah, peraí, vou fazer essa pesquisa, alguma coisa vai acontecer. Então o que acontece? O dono recebe muitas vezes essa pesquisa e diz, cara, eu não vou fazer nada porque eu não tenho um budget para nada do que eles estão pedindo. Então seja, levanta a expectativa, o colaborador fica lá esperando que alguma coisa vai acontecer e no final não é feito nada e aí o pior, não é dado nenhum feedback para as pessoas que fizeram essa pesquisa que responderam e aí eu seja, o que o dono da empresa ganhou com isso? Nada. Então eu sempre falo, peraí, você tem budget para que se sair algum indicador nessa empresa que você vai ter que fazer uma equiparação salarial ou que você vai ter que fazer uma melhoria de benefícios, você vai arcar com isso? Aí ele fala, não, então não faz. Então eu prefiro, aí o que eu oriento, o Fábio tem visto que eu tenho feito isso, que é, aplique o Employee NPS, que você consegue ver um pouco da atmosfera da empresa sem ir a fundo em nenhum tema e ali você pede para a pessoa justificar, então manda o Google Docs e pergunta lá, de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a nossa empresa para outra pessoa trabalhar? Então vai vir lá o score do Employee NPS e ali o cara vai ver, 85, 90 e pouco, o nosso é 90 e pouco, né Marcos? Então é sempre muito bom. Agora sei lá, eu já peguei um de 47, poxa, 47 está muito baixo e ali quando você põe e justifica a sua resposta, vai vir a parte qualitativa que ali vai te dar algum indício de como que você vai criar um plano de ação para aumentar a nota. Então eu sempre falo, faz talvez o Employee NPS dependendo da maturidade da empresa, depois cria um plano de ação para aumentar essa nota e põe uma meta. Mas pesquisa de clima para fazer, e foi engraçado porque essas duas últimas semanas foram bastante clientes pedindo isso, aí o Fábio só me marca lá, Luciana Rocha, Luciana Rocha. E aí eu vou perguntar, mas para que você quer? Então eu acho que é um erro de não saber em que momento usar a ferramenta e o que você quer com aquilo ali. Porque na nossa imersão, né Marcos, a gente fala de muita coisa, mas você fala de várias ferramentas que tem os momentos certos de aplicar. E como o dono não entende muito, ali ele está meio ainda deslumbrado do que fazer, ele acha que é uma pesquisa, cumpri um checklist, vou aplicar a pesquisa de clima e está tudo certo. E não é. Então eu acho que é um erro muito que eu tenho visto, principalmente as últimas semanas, que está sendo muito recorrente da pessoa pedir uma pesquisa, mas para que você quer? Então eu acho que a primeira coisa é para que você quer? O que você quer ver? O que você quer descobrir? E se você não vai ter budget para mexer em nada, então só aplica o Employee NPS, que daí você vê um pouco de cultura, né? Você vê um pouquinho ali se está pesado, se não está. E ali você pode até atuar de uma forma mais, vamos dizer, pontual em alguns pontos, né? Mas porque eu quero saber se estão falando mal do meu líder, aplica uma avaliação de desempenho, né? Tipo, não vai aplicar uma pesquisa de clima. Ou conversa com a equipe daquele líder, né? De forma informal, chega lá, conversa, chama um, chama outro. Até uma sugestão que eu dei, né, Fábio, para um dos nossos clientes, eu falei, cara, conversa, pega ali aleatório as pessoas. É, e até trazer uma sugestão para o empresário, na hora que você vai conversar com alguns colaboradores para saber de um outro colaborador, tem que comer pelas beiradas. Você falou, Lu, eu não posso imaginar que o Fábio é o líder que eu quero levantar percepção em relação à liderança dele. Aí a Mari é da equipe dele, aí eu chamo a Mari na minha sala e falo assim, Mari, me fala sobre o Fábio. É, não. Aí, se a Mari gosta do Fábio, vai pôr ele num pedestal. Se a Mari não gosta do Fábio, vai detrair ele no último grau. Então, eu tenho que chegar, Mari, e aí, como é que está a sua jornada na empresa? Como é que está a área? Né? Olhando para a empresa hoje, você vê algum gargalo que você gostaria de pontuar? E como é que está a Luciana, sua colega de trabalho? Que avaliação você tem dela? E fulano? E o Fábio? Aí eu cheguei no Fábio, né? porque o empresário, às vezes, ele quer ser muito direto. Tipo assim, um funcionário reclamou para ele do gerente. Isso. Aí ele vai falar, é? O gerente fez isso? Errou? Então, eu vou chamar fulano, fulano, fulano da equipe do gerente e vou perguntar. E olha o mal-estar que cria, né? Porque o funcionário foi lá. Aí o dono perguntou para ele tão diretamente, e aí, você está gostando do seu gerente? Às vezes, o colaborador vai pensar assim, nossa, eu acho que o dono está querendo demitir esse gerente. E aí, às vezes, por um comentário, eu chamo toda a equipe, abordo tão diretamente, desqualifico totalmente aquele gerente que está fazendo um bom trabalho, mas gerou um ruidinho ou outro com um colaborador. É colaboradora, né? E legal você trazer essa consciência, né, Lu, do uso adequado da pesquisa de clima, porque é um instrumento maravilhoso, mas é uma faca de dois gumes. Total. Até porque, numa pesquisa de clima com muitas questões, geralmente, sempre aparece ali que as pessoas querem mais salário, o ser humano nunca está satisfeito. Aquela ideia. Se você colocar 20 perguntas numa pesquisa, alguém vai responder algo ruim sempre. Vai, sempre. Vai ter respostas ruins. Não quer dizer que tudo é ruim, mas alguém sempre. E aquela pessoa, ela fica na expectativa. Não, eu falei que era quaco naquela. E ninguém está fazendo nada. Ninguém fez nada. A expectativa dela é, porque eu coloquei quatro, alguém vai fazer alguma coisa e vai se mexer. E quando a gente vê uma pesquisa de clima, primeiro você olha o big picture, o quarto geral. Exato. Vamos ver o que essa pesquisa me fala e quais as ações prioritárias. Exato. Pode ser que só aquela pessoa colocou o quarto naquela. Ou seja, eu não vou fazer uma ação específica para aquela pergunta. E aí ela fica lá, ninguém me ouve mais, eu não respondo mais. Aí vai, fala para o amigo do lado, você respondeu? Viu, mas eu falei que estava errado aquilo lá. Aí vai criando um clima ruim na empresa inteira por causa de um, dois, três ali que começa a incitar. E outro erro é não fazer sensibilização. Porque se você resolver tomar a decisão de fazer a pesquisa de clima, aliando muito as perguntas, porque eu já vi várias que eu filtrei e disse, não pergunta isso, isso aqui não faz sentido, isso aqui vai te dar um problema. Então, ao ver que você delimitou as perguntas que são estratégicas que fazem sentido, faz uma sensibilização para as pessoas, não é? Tipo, olha, preenche isso aqui e você tem até cesta para me mandar. Não faz sentido. Ou o RH, se for uma empresa grande, grava um vídeo e manda para todo mundo explicando o propósito daquela pesquisa. ou o próprio líder chama toda a sua equipe e explica, olha, vamos ter uma pesquisa essa semana e sensibiliza para as pessoas entenderem, olha, não é porque você respondeu a nota baixa que a empresa vai fazer alguma coisa porque você respondeu, mas a gente vai ver como você falou, big picture, vai ver o todo. Então, assim, além de, às vezes, a empresa aplicar ela no momento errado, ainda não faz uma sensibilização, aí depois o dono da empresa fala assim, isso não funciona. Óbvio que não funciona. Se aplicou de forma errada, não vai funcionar nunca. Um argumento que eu gosto de usar na sensibilização é, vai de encontro que você trouxe aí, Lu, é falar assim, pessoal, nós vamos ouvir todos vocês, mas olha, nós estamos com 150 colaboradores hoje, é impossível a gente implementar todas as sugestões. Vamos supor que cada um traga uma dor, já são 150 dores para resolver, é três anos de trabalho para a gente melhorar a empresa. Então, entenda que a gente quer ouvir vocês, nem tudo a gente vai conseguir melhorar, ainda mais no curto prazo, mas vai ser um prazer ouvir todos vocês, né? Seja franco nessa pesquisa, mas não seja extremo, a pesquisa não é para lavar roupa suja e a pesquisa também não é para endeusar ninguém e ir além do positivo que realmente é em relação à empresa ou alguém. Então, vamos ter sensatez, vamos trazer sugestões construtivas, vamos ter bom senso, que às vezes a empresa tem um ano de vida. Um ano de vida não deu tempo de ter um RH estratégico, um ano de vida não deu tempo de ter todos os processos amarrados, um ano. Então, falar, gente, nós temos um ano de vida, ou gente, acabamos de sair de uma pandemia. Então, considera o nosso contexto para você avaliar, porque, se eu for avaliar uma pequena média empresa com pouco tempo de vida, com os critérios de uma multinacional que tem uma tonelada de benefício, tem tudo muito claro, enfim, as notas vão dar barco. Mas é justo? Não. São empresas muito diferentes. E é interessante isso que você falou, porque um simples alinhamento de expectativa antes de aplicar uma ferramenta como essa diminui esse tipo de ruído depois. E uma coisa que acontece com muita frequência, que também pode ser um desses casos que a Lúcia citou, o empresário vê alguma empresa que está com um nível de maturidade diferente da dele, aplicando algo como essa ferramenta e ele vai lá, ele quer colocar na empresa dele, ele quer fazer, mas ele não se pergunta antes de aplicar para quê? O que você vai fazer com essa informação? E, às vezes, o empresário, pela inabilidade de comunicação que ele tem, a dificuldade que ele tem de fazer um a um com o seu time, ele prefere fazer isso através de uma ferramenta, por falta de capacidade de comunicação ou de alinhamento ali de feedback com o time. Então, ele prefere usar uma ferramenta como essa, ele não faz nada com essa informação depois e ele acaba piorando o clima da empresa. Recentemente, eu atendi uma empresa que ela estava construindo um manual de cultura e ela achou muito bonito, por exemplo, o valor de encantamento do acelerador. E ela achou lindo aquilo porque ela passou por uma experiência que gerou ali uma conexão emocional, eu vou colocar isso no meu negócio. Só que a estratégia de encantamento dentro do negócio dele não cabe porque pela margem do negócio dele, ele precisaria trabalhar com eficiência e custo. Como que eu ofereço encantamento para o meu cliente? Eu sei se é isso que o meu cliente está me pedindo? Então, eu vejo algo que uma outra empresa está fazendo, eu acho muito legal e eu quero trazer para dentro do meu negócio, mas eu não me perguntei antes para quê. Eu não procurei ouvir o meu cliente, eu não procurei ouvir o meu cliente interno, eu não procurei entender se aquilo cabia dentro do contexto da minha empresa ou do nível de maturidade da minha empresa. Por isso que às vezes eu até faço um alerta para os empresários que é assim, cuidado em você se inspirar muito em empresas muito grandes. Exato. Tem até gente que fala às vezes assim na internet, você tem que fazer o que as maiores empresas do mundo estão fazendo e não. Não. Você tem que fazer o que a sua empresa precisa conforme o estágio dela, o posicionamento dela, o que você trouxe, talvez essa empresa que precisa de eficiência em custo, que tem a margem baixa, o posicionamento é preço, custo-benefício. Já nós, a diferenciação, cabe mais ali, uma estratégia de engajamento, de encantamento é mais agressiva. Então, eu acho que é trazer a contextualização. Acho que os empresários precisam ter filtro. Inclusive, filtro com tudo que eles acompanham que não pode acelerar. que às vezes vai vir aqui um fundador de uma startup que abriu capital na bolsa de valores e aí ele pega e fala assim, esse fundador de startup, as equipes tem que ser autônomas, tem que ser squads, equipes enxutas, que a galera tem total liberdade e liberdade com responsabilidade. Aí o dono de uma indústria que tem todo um chão de fábrica, ou o cara do agro que tem lá os operadores de máquina, escuta aquilo, pô, vou chegar, vou dar autonomia para os funcionários e liberdade com responsabilidade. É o caso clássico do empresário tradicional que às vezes vai uma reportagem na TV de uma empresa que colocou uma geladeira com cerveja em uma mesa de pig e pão e eu falo, quero isso na minha empresa, mas será que cabe isso? É contextual para o meu modelo de negócio, para o meu momento de empresa? Então você, empresário, você tem que ter senso crítico, tem que fazer filtro, entender, isso que eu estou ouvindo se aplica à minha realidade, hoje, nesse momento que aí você vai filtrando e entendendo o que você vai implementando no seu negócio pouco a pouco. Eu lembrei de um exemplo, deixa eu te passar, puxando o gancho que a Mari falou de valores que eu lembrei agora que eu achei muito interessante. O empresário também, quando ele está fazendo um manual de cultura e a gente que constrói junto, Fábio e Mari, a gente sabe disso, que se a gente não estiver intermediando, ele vai colocando os valores que ele acha bonito, não os que são reais. então muitas vezes quando a gente estava montando um manual de cultura eu sempre questiono, peraí, esse valor aqui, você tem isso? Você respira isso? Você acredita nisso? Você tem atitudes que demonstrem que você tem esse valor? Então eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu uma vez com um cliente assim, julgar, assim gente, não estou julgando, acho que cada um gerencia a sua empresa do jeito que achar melhor, mas esse empresário específico é uma pessoa com um mindset mais tradicionalista e tudo mais e ele fazia com que os funcionários trabalhassem muitas horas, a mais do que o que ele fosse contratado, então fazia banco de horas e etc e tal, então ao invés dos caras trabalharem oito, trabalhava dez, às vezes doze no dia. E aí ele montando um manual de cultura, ele me falou, ele pôs o valor família, aí eu olhei para ele e falei assim, tá, mas me fala aqui, por que esse valor aqui significa para você, me mostra no dia a dia onde que isso está, a minha empresa é familiar, aí ele, sou eu, minha filha, minha esposa, então por isso que é família, eu valorizo muita família, eu digo tudo bem, mas vamos lá. Se você colocar isso no seu manual de cultura, os seus colaboradores vão ver esse valor e eu vou te falar a mindset de funcionário, ele vai olhar e vai dizer o seguinte, tua família é só se for dele, porque a minha ele não pensa, se ele faz com que eu fique todos os dias trabalhando dez, doze horas por dia, quando eu peço para usar meu banco de horas, ele fala que não dá para usar naquele dia porque tem que vender, então como é que ele põe lá, você põe lá o valor família, só se for a sua, porque a minha você não está olhando, então eu disse para ele, isso vai ser o mindset que o cara vai pensar, eu disse para ele, eu ando, a gente manda muita empresa, então a gente conhece o mindset do dono e o mindset do colaborador, o colaborador vai pensar exatamente isso, principalmente o operacional que está ali trabalhando no supermercado ou algo nessa linha, e aí ele, nossa, não tinha pensado nisso, mas eu gosto tanto de, tudo bem, você gosta, mas você tem que entender que o manual de cultura também tem que engajar as pessoas, se você põe esse valor, ao invés de sair algo que putz, as pessoas vão sair energizadas, elas vão sair criticando você, ou pior ainda, pegando esse gancho, Lúcio, que é quando eles não querem colocar no manual algo que é uma cultura, que vai continuar sendo uma cultura, mas como não é bonito, não é legal, exemplo que eu peguei uma empresa agora, qualquer erro dos funcionários, eles fazem um funcionário pagar, mas é qualquer mesmo, coisinhas pequenas, errou desconto, errou desconto, qualquer coisa, e isso é uma política há muito tempo na empresa, eu falei, então, tudo bem, a sua empresa é assim, vamos colocar no manual, ah não, Fábio, eu não posso colocar esse manual, porque é feio falar isso, mas não é a realidade da empresa, porque se eu não coloco isso no manual, o pessoal vai ver que não está mais lá, eles vão falar, opa, não é mais assim, não está no manual, não está nos comportamentos, não está mais, mudamos, ou ele vai falar, ué, esse manual é mentiroso, porque no que eu confio, na realidade, ou no que está escrito aqui, exato, então, se é verdade, cultura existe em todas as empresas, exato, mas o que não existe em todas as empresas, é uma cultura colocada de forma consciente, trabalhada, com impacto, que é o que a gente normalmente traz, e ajuda a ter mais resultados na empresa, agora, pior ainda, é não colocar, e querer disfarçar, para o funcionário, porque aí não leva em consideração nada, não faz, isso aqui não vale, isso aqui é uma mentira, o manual de cultura tem que deixar preto no branco, o que se acredita, que se ligue ali, de ponto, então assim, se eu como empresário, eu entendo que, se o funcionário falhou, ele tem que arcar, e eu vou descontar, nem que eu leve isso para o manual, de um jeitinho, do tipo assim, tem um valor lá, de autorresponsabilidade, aí eu escrevo lá, eu arco com as consequências, dos meus erros e falha, eu não escrevi ali, a empresa vai descontar, mas eu criei ali, um destrinchamento, do valor autorresponsabilidade, que me permite ir lá, e na hora que, o colaborador errar, um dos nossos valores é a autorresponsabilidade, e você veio aqui, e errou, por isso que a gente vai fazer, esse desconto, e só por ter falado, já dava para perceber na fala, que isso era algo incômodo, porque, se não fosse incômodo, eu colocaria no manual, tranquilamente, é o jeito, mas pode mentir, não pode omitir, não pode deixar, ou se ele quiser ajudar, ou se ele não, aí fala assim, quero mudar, então o manual de cultura, é uma excelente oportunidade, você já coloca essa mudança, que eu acho, que vale uma provocação, porque assim, a cultura, ela é muito a cara do dono, e se exerça, mas às vezes, tem coisas, tem que mudar no dono, para mudar a cultura, e eu acho, que ser tão, tão coercitivo, ou generalista, qualquer erro, eu desconto, eu não acho, que gera um clima legal, não é? e acho que a empresa, ela tem que absorver, o custo de certos riscos, e certos erros, e a pergunta para ele é assim, você quer continuar desse jeito, ou você já percebeu, que isso é incômodo, podemos mudar, não, eu quero continuar assim, se você quer continuar assim, eu preciso ajustar, eu não posso omitir, simplesmente fingir, que isso não existe, porque as pessoas vão falar, confio nisso aqui mesmo, e aí vai perder a credibilidade, tudo que a gente está fazendo, para motivar as pessoas, para trazer mais resultado, cai por terra, então o funcionário, ele faz a ligação direta, é bobo, até porque você construiu, um manual de cultura, visa você trazer clareza, sobre como a tua empresa funciona, então se você coloca, no manual de cultura, o que não funciona, e você não pratica, o que está ali, você está ignorando, a estratégia da empresa, então pior do que você, ter uma estratégia, que não funciona, é, aliás, pior do que você ter, do que você não ter uma estratégia, você ter uma estratégia, que não funciona, esses dias, eu estive em uma empresa, que colocou, por exemplo, o valor da transparência, e ele não colocou, a meta de faturamento, porque ele tinha vergonha, de falar sobre número, então, que valor de transparência, é essa, então ele espera, que o time tenha transparência, na sua conduta, mas ele não tem transparência, para comunicar os números, da empresa, ele não coloca, minimamente, uma meta global, de faturamento, que é a meta mais básica, que geralmente, é a principal meta, que as empresas olham, e ele espera a transparência, então, aonde que ele espera, essa transparência, se ele não quer ser transparente, ou comunicar os números, para a empresa, engraçado, que ele ofereceu um múltiplo, para quem atingisse a meta, mas ele não comunicou, qual era a meta, então, olha só a imponjuência, se a gente alcançar isso aqui, que ninguém sabe, vocês vão ganhar um salário, um salário a mais, para todo mundo, se Deus quiser, e a gente chegar, foi meio Dilma, dobra a meta, chegou na meta, qual a meta, a meta, eu sei, se bater o aviso, eu estava falando aqui, de erros, e atrocidades, eu vou falar uma, que eu considero, uma atrocidade, a empresa não ter lucro, para mim, isso é uma atrocidade, do empresário, mas por que eu acho, isso é uma atrocidade, o empresário, tem uma série de ônus, por estar nessa posição, você tem uma série, de empregados, famílias, que dependem do seu trabalho, tem um ônus trabalhista, tem um ônus tributário, é pesado, o Brasil não é simples, não é fácil, para fazer tudo isso, para não sobrar nada, para não ter dinheiro, para não ter lucro, no fim do mês, eu acho isso uma atrocidade, porque você vai ser empresário, se você não vai ganhar dinheiro, com isso, tem que ganhar dinheiro, e aí, trazendo um pouco, do que a gente vê no dia a dia, no gancho do que a Mari falou, de indicadores, a maioria não sabe, a maioria usa essa fala, que eu usei agora de propósito, que é, sobrou dinheiro no fim do mês, e muitas vezes, confunde uma coisa super simples, você trabalha na empresa, você é o presidente, às vezes é o diretor financeiro, às vezes é o diretor comercial, está em três, quatro posições, se você tivesse que contratar alguém, essas pessoas teriam um salário, então você tem que considerar, o seu salário, como se fosse um prolabório, um salário seu ali, ele confunde isso, como se fosse um lucro, ah não, eu tirei 80 mil da empresa, esse mês aqui, eu tirei 30 mil de lucro, não, esse é o seu salário, prolabório, além disso, é o lucro, e aí a gente pega coisas, como por exemplo, a empresa faturando, seis milhões de reais, cresceu muito ali na pandemia, na crise com o e-commerce, estava bem posicionado, a empresa está super bem, você tem lucro? Tenho, quanto? 5%, você faz a conta, 5%, 300 mil, bom, está colocando um dinheiro bom, você e seus sócios, vocês tiram quanto de prolabório, esses 300 mil depois do prolabório? É, qual que é o prolabório? 15 mil, tem 300 mil de lucro, isso tira só 15 mil ele, e 15 mil, não é apenas 6 milhões? Aí eu falo, legal, e nesse, como é que está o seu fluxo de caixa agora? Ah, está super apertado, Fábio, a gente está sempre adiantando, as parcelas, aí você começa a fazer conta, você fala, não está fechando, porque como é que ele tem 300 mil de lucro, ele só tira 15, e todo mês, ele está lá puxando, adiantando parcela, eu falo, como é que você está comprando os produtos, que você vende? Quantas vezes você compra, você paga em quanto? Ah, duas, três ou à vista, e você vende em quanto? Em 12, você está recebendo em 12, pagando em 3, você está me falando que tem lucro de 5%, mas você tira 15 mil por mês, vai perder 6 milhões, cadê o lucro? Onde é que está o dinheiro? Você comprou um carro, você comprou a casa, o apartamento, o que você fez com o dinheiro? Não, Fábio, é assim mesmo, então está tudo errado, porque essa conta não fecha, você não tem lucro, você não tem lucro, aí você coloca um TRE, ou um fluxo de caixa, ou vamos pôr no papel bonitinho, quando entra, a gente foi olhar, ele estava com prejuízo de 5%, olha o quão míope é isso, para mim isso é gravíssimo, porque eu estou achando que eu estou tendo lucro, mesmo não vendo o dinheiro, e aí a hora que a gente põe no papel, fala, você está com prejuízo de 5%, quanto mais você vender, pior fica. É, e muitas vezes essa atrocidade, que eu acho que é a grande atrocidade, porque a empresa tem que dar lucro, se ela não dá lucro, ela não contrata, ela não paga imposto, vira funcionário, né Marco? Exatamente, e muito empresário é funcionário da própria empresa, trabalha o dobro, não ganha nada, e eu acho que uma das causas da falta de lucro nas empresas é porque o empresário, muitas vezes, é só ele que tem a dor do lucro no negócio, e isso às vezes acontece por causa de um ponto que a Mário comentou, que é esse medo de compartilhar os números, que é um erro comum, então nossa, nem o faturamento, ninguém vai saber, porque se souber, vai achar que a empresa está pondo muito dinheiro no bolso, mas a grande verdade é que quando os números não são abertos, as pessoas acham que os números são muito melhores do que realmente são, então às vezes o empresário fala assim, cara, mas se eu abrir que a minha empresa dá 300 mil, 500 mil, um milhão de lucro por mês, meus funcionários vão achar que eu estou ganhando muito, não, mas eles já acham que a sua empresa está dando dois milhão de lucro por mês. Com certeza, eles acham que você ganhou muito mais. Eles acham que você ganhou o dobro, o triplo, então se esse é o argumento, ele acabou de ir por água abaixo, entendeu? Ah, mas aí o funcionário vai pedir um aumento se ele souber o lucro da empresa, mas cara, na cabeça dele ele já acha que o lucro é muito maior. Ele fala o faturamento, ele confunde o faturamento com o lucro. Ah, faturou um milhão, então... Entrou um milhão. Pôs um milhão no bolso. Nada a ver. Então, a empresa, ela tem que gradativamente ir abrindo os números, educando. Educando os colaboradores, gerando esse sentimento, essa postura de dono nos colaboradores, ensinando coisas básicas como pessoal, vendemos um milhão, mas ó, só na maquininha de cartão ficou 3%, os impostos só mais 15%. Aí, o custo da nossa mercadoria vendida, na média, foi mais tanto. Desse um milhão, sobra aqui 20, 30% que, cara, é o mínimo do mínimo para eu ter cometido a loucura de empreender uma empresa e os riscos e tal. A coragem, o risco. Exato. Coloca o pessoal físico, o patrimônio junto no meio daqui. Então, assim, eu acho que esse é um outro erro comum, eu acho que é o receio excessivo dos empresários de compartilhar números, baseados numa crença boba de que se eu compartilhar números, as pessoas vão crescer o olho, as pessoas vão querer tomar vantagem em cima de mim, as pessoas vão querer pedir aumento. Eu até conto uma história engraçada que é assim, né? Cara, se abrir o quanto você ganha faz com que as pessoas tenham o direito de fazer você pagar mais ou gastar mais, um bilionário, quando fosse num restaurante, ele pedisse um prato de 100 reais, chegaria uma conta lá, mil reais o prato, ele olha no cardápio, ah, por que você está cobrando mil? Aí o garçom fala, não, porque o senhor pode pagar, porque o senhor é bilionário, isso acontece, não é ridículo. Então, isso não tem nada a ver, é realmente uma crença que o empresário tem que trabalhar internamente e entender que no mínimo do mínimo os líderes, as pessoas-chave do negócio têm que saber como é que está a empresa, faturamento e margem. Quer ver uma coisa também que eu acho que é uma certa atrocidade, Fábio, que tem a ver com essa nossa conversa de lucro, é o seguinte, você, dono ou dona de empresa, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem a meta de lucro definida da sua empresa? Qual é o percentual de lucro e o volume financeiro de lucro que você quer esse ano e ano a ano? Raramente, eu vou dizer que é no máximo 5% dos empresários que tem na ponta da língua, eu quero que esse ano meu negócio me dê 12 milhões e meio de lucro, de rentabilidade. as empresas até tem meta de faturamento, mas não tem meta de lucro. Qual é o sentido disso? Se a meta direciona o foco e eu só tenho meta de faturamento, o que eu estou dizendo para o meu inconsciente, para os meus colaboradores? O importante nessa empresa é faturar. Quando eu coloco meta de lucro, o que eu estou dizendo? Gente, o importante é faturar e dar lucro. Então, você, dona ou dona de empresa, quando começa o ano seguinte, você precisa fazer um exercício de planejamento, entender as premissas ali do seu negócio, como é que está o seu mercado e desenhar e racionalizar uma meta de lucro por ano. Quero ter trigo. A mentalidade do sobra, né Marcos? É muito o quanto sobra. É, deixa eu ver o quanto sobra. É complicado, é uma meta. Tem que ter 12 milhões, você faturou 6, tem que ter 500 mil. Ou seja, aqui no meio, entre esses 6 milhões e 500 mil, é a sua gestão. É ali que você mostra que você sabe fazer o negócio rodar. Porque sobra, então tanto faz a gestão que você faz. porque se não sobrar está tudo bem? Não, não está tudo bem. Tem que ter lucro. Sabe o que é o erro puxando de vocês aqui que eu lembrei? Que é o seguinte, nem só sobre a meta, mas às vezes ele até tem uma meta legal. Mas a pergunta que a gente faz quando ele põe, eu fazia muito planejamento estratégico e aí vinha muito em cima de meta financeira. Aí o cara põe uma meta de sei lá, eu quero crescer 3 vezes esse ano. Ok. Quando foram os últimos crescimentos? O cara nunca cresceu mais do que 2 vezes. Então você já fica meio assim, vai crescer 3, nunca cresceu 2. Então assim, a meta a gente tem que chegar com uma meta que você já alcançou um passado que você alcançou algo parecido, né? Então beleza, você quer crescer 3 vezes, tá, e o que você vai fazer de diferente esse ano, né? E outra, está dentro desses 3 vezes todo o custo que você vai aumentar, as despesas que vão aumentar junto com esse crescimento, porque o cara não entende que aumentar e querer escalar ou querer crescer ele vai ter que contratar. E aí ele vai aumentar a headcount. Precisa investir. Precisa investir em pessoas, só que ele não põe uma projeção financeira porque eles não têm maturidade para fazer isso, que é, quanto de headcount eu vou ter que aumentar para faturar 3 vezes? Porque não é só faturar 3 vezes, você, Marco, sabe disso. Você não vai crescer uma empresa 3 vezes em um ano sem contratar pessoas ou sem ter algum tipo de investimento. E aí onde vem o que você falou de ter um caixa para aguentar, né? Então se o cara já passou o final do ano, zerado, não tem caixa na empresa, não teve lucro, como que ele vai crescer 3 vezes? Ele vai investir com que dinheiro? Porque no mínimo ele tem que deixar um dinheiro em caixa porque o outro erro é o cara arrapar o caixa também e botar no bolso dele, né? Porque é divisão de lucro, eu vou pegar tudo. E aí não deixou o dinheiro que ele vai ter que investir. Então muitas vezes eu digo assim, tá, você quer crescer 3 vezes e quanto que você vai deixar no caixa para o ano para você investir para crescer 3 vezes? Você não pode tirar tudo do caixa, não, mas eu preciso, mas não pode tirar. Se você tirar, você não vai ter dinheiro para investir. Você vai chegar no momento que você vai pegar dinheiro emprestado, você vai ter que ir no banco pegar dinheiro, que acontece muito isso. Porque eles não fazem essa conta, eu não sei como, tipo, ele quer crescer, mas ele não entende qual o custo que eu vou ter, quantas pessoas eu vou ter que contratar, quanto que isso vai impactar. Então eu sempre sugeria, faz uma projeção contratando mais 10 pessoas no valor de tal e vê como é que vai ficar a sua margem, como é que vai ficar isso em 12 meses para ver se você pode crescer. É mágica que você falou, estamos crescendo 20% ao euro, esse ano nós vamos dobrar. Legal, estamos juntos, como? Qual que é o seu de ação? Tem que ter estratégia muito boa. Esse aí é o famoso tirar a meta do sovaco, né? Tem, mas é o que? E na minha experiência, 90% dos empreendedores que falam para mim vou crescer X% não crescem o que falaram. Não tem como. O empreendedor, ele é demasiadamente otimista com projeção de meta. Muito. E ele tira do sovaco, Então ele não vê o histórico da empresa, ele não cria cenário, ele não olha para contar o caixa dele, não olha para o mercado, para a economia, para o concorrente, não olha para... Então eu acho que a meta ela tem que ser muito bem racionalizada. Sim. Eu posso até começar de um certo número, não, quero crescer tantos por cento, tá? Mas vamos racionalizar o como. E na hora que você vai racionalizar a meta, você vai perceber se ela está muito alta, se ela está muito baixa, porque... Porque senão o time nem acredita, né Marcos? Exato. O time, você conta por time, a meta, eles ficam olhando para você, tipo... A meta tem que ser factível, né? É o outro erro também que acontece dentro das empresas. Eu trago um gerente comercial e falo para ele, sua missão, o Fábio, nosso gerente comercial agora, é dobrar o nosso faturamento. Mas como? Né? Demorou cinco anos para a empresa dobrar e agora você vai dobrar nos próximos seis meses. Por quê? Porque agora eu contratei um gerente de 15 mil reais e é muita gente. Perfeito. Por isso, mas é que tem muitos anos no mercado. É mais difícil ainda dessa mágica acontecer. O cara me diz para ele que tem dez anos no mercado de empresa. O cara, do nada, quer aumentar três vezes. Exatamente. O mercado muito consolidado. É, tipo, sei lá, o mercado que já é difícil, sei lá, supermercado, transportadora, que não é tão easy assim. É diferente do marketing digital que o cara tem um curso online e vai crescer quatro vezes. Ou seja, o que dá para escalar, né? É, tem negócios mais escalados. Startup, tecnologia, tem lugar que dá para escalar três vezes. Mas, pô, o cara tem um, sei lá, uma empresa de transporte. Vou crescer três vezes baseado no quê? Você vai comprar mais caminhão? O que você vai fazer? Né? Então, eles não têm essa noção. É muito assim, Marcos. E você perguntou sobre por que as empresas não colocam meta de lucro. Elas não colocam meta de lucro porque elas não sabem. Então, é tudo muito obscuro. E aí, você até citou sobre você sensibilizar o time sobre a questão das metas. qual a probabilidade de um empresário, de um dono de empresa, que ele abre os números da empresa, que ele se coloca ali como vulnerável e ali ele está ali numa posição de risco de poder abrir os números para a empresa. Qual é a probabilidade de um time engajar no propósito dele quando ele abre ou quando ele torna tudo obscuro? Porque quando você implementa uma cultura dentro da empresa, você está trazendo clareza sobre o que você espera para o futuro e como você espera que o time compre a ideia junto com você. Se você não consegue transmitir clareza para o time da situação atual da tua empresa e onde você quer chegar, como que você espera engajar o time? E aí, o Fábio também falou sobre... Vamos ver o que sobra, né? Que o lucro é o que sobra. O lucro não é o que sobra. Eu ouvi isso de um empresário semana passada e ele precisava demitir três funcionários que estavam contaminando a cultura da empresa e ele disse que ele precisaria ver o quanto ia sobrar. E aí, eu falei para ele assim, se você gere a sua vida pessoal assim, o seu orçamento pessoal assim, ok, vamos ver o que sobra no final do mês. Mas se você estiver administrando a sua empresa da mesma forma, a sua empresa vai quebrar. Então, as pessoas, né? Os líderes, os empresários, eles trazem muito daquilo que ele tem dificuldade em si próprio, da vulnerabilidade, da comunicação, de transmitir a clareza para o time, de engajar o time, de conseguir engajar um time com o propósito que ele tem. E aí, com essa dificuldade, ele torna tudo obscuro e espera que as pessoas entendam a expectativa dele que ele não comunicou. Então, assim, há umas coisas assim que realmente são... É muito absurdo, né? Então, aí, eu tenho medo de eu falar o quanto a minha empresa fatura ou do quanto a minha empresa lucra. Aí, é um outro ponto, porque na maioria das vezes ele não sabe, por medo de me pedirem um aumento. Mas, na maioria das vezes, ele nem sabe. E aí, por isso que ele não coloca meta, por isso que ele não cobre, porque ele mesmo não sabe. É, isso de ser transparente até aconteceu com a gente no ano passado, que a gente começou o mês de setembro e aí, a gente estava muito distante de bater a nossa meta no grupo acelerador. Aí, eu conversei com o Vinícius, nosso diretor de receita de negócios. Falei, ó, Vinícius, o próximo Acelera Time, que é o nosso encontro mensal de cultura, a gente precisa ser muito claro para o time que hoje, no ritmo que está, nós não vamos bater a meta e não vai ter múltiplo de salário. Para não chegar no começo do ano que vem, nossa, mas nos últimos três anos, a empresa pagou dois, três, quatro salários a mais. cadê meus salários a mais? E aí, a gente chegou, colocou a realidade para o time e falou, gente, do jeito que está, não vai ter múltiplo. O Papai Noel do múltiplo não vai chegar. Então, o que a gente faz com isso? A gente senta e chora ou vamos buscar? Vamos buscar. Aí, a gente lançou na empresa o que a gente chamou de Operação Reta Final, que foi de 1º de setembro até fechar o ano e a essência era assim, todo dia, agora, a gente vai ter energia do último dia do mês. Porque o último dia do mês da empresa, as equipes de vendas vão atrás de fechar a venda, assinar contrato, receber, para o quê? Para bater a meta. Então, todo dia, último dia agora, todo mundo topa? Topa. E, cara, a gente fez quase que um milagre, de verdade. Quando a gente fez aquela reunião, eu já estava falando com a Lilica, amor, não vai ter múltiplo esse ano. Não vai. 40% em 3, 4 meses. É, não vai ter múltiplo. Até já comecei a conversar coisas assim, será que, tipo assim, vendo o lado dos colaboradores, pelo carinho nosso, vamos pagar meio salário a mais, pagar uma coisinha a mais, tipo assim, pelo carinho e tal, enfim, essa era o meu papo ali, eu e a Lilica, de sóf, porque não vai bater. E, cara, a gente fez uns 35%, 40% do resultado em poucos meses. a gente fez que tem a ver com o que você falou, que é o que? Mostrar a situação, né? Principalmente quando a situação está ruim, né? Chegar e falar, ó, turma, é o seguinte, olha aqui, a empresa não está fechando no verde, né? Então, a gente tem um desafio, mas isso é legal, porque vai nos edificar enquanto profissionais, então nós precisamos fazer isso, fazer isso, fazer isso, eu acredito em vocês, né? Vamos estar junto e você ali, resgatar o time e pôr o time junto com você, mas sem transparência e clareza na informação, né? Não vai dar, né? Marcos, a gente trabalha muito essa questão de motivar, de trazer pessoas boas, de capacitar, e aí tem um outro erro que é, Fábio, eu contratei por gente para dentro e não estou vendo o número, continuo não vendo o número, porque está faltando processo, né? Os processos existem em todas as empresas, mas alguns são bagunçados, muito bagunçados, e aí não importa se você tem muita gente ou pouca gente, com um processo muito bagunçado, ele vai comer sua margem, vai comer sua produtividade, vai comer sua eficiência, e aí um dos erros, quando a gente fala em processo, que é muito comum, é o empresário travar, olhar para você do tipo, você vai burocratizar a minha empresa, e aí na cabeça dele, eu sei que ele está pensando, você vai burocratizar a minha empresa, eu não quero esse negócio aqui, Fábio, esse negócio, não, não, espera aí, vamos devagar, porque ele não entendeu ainda que, exemplo, quando a gente fala de ISO, ISO 9000, ISO 14000, ISO 20000, isso não foi criado, porque alguém falou, nossa, vamos ganhar dinheiro e ensinar a fazer processo? Não, os americanos foram lá olhar quais empresas davam mais dinheiro e perceberam que eram as que tinham os melhores processos, opa, então vamos ensinar isso, a gente vai ganhar dinheiro ensinando e as empresas vão ganhar dinheiro com isso, então para que tem processo? Para você ser mais produtivo, o suficiente e ganhar mais dinheiro, só que, incrivelmente, a maioria não acredita nisso no começo, e brinca com a gente, às vezes, a gente vai falando, vamos implantar então o processo, fazer, não, Fábio, você vai burocratizar a minha empresa, eu não quero isso aqui de jeito nenhum, mas é isso que vai fazer você ganhar dinheiro, é eficiência operacional, vai fazer você ganhar mais dinheiro, não é só impondo dinheiro para dentro, quanto mais gente você puser, e não puser processo, vai aumentar o seu custo, e daqui a pouco você está cheio de gente, e não está ganhando dinheiro, e você vai falar, ué, mas e aí, e agora? Agora é processo, precisamos colocar uma eficiência, então é mudar um pouquinho essa chavinha do, processo é ruim, processo é para burocratizar, agora, não quer dizer que nós vamos pegar, o processo de uma empresa gigantesca, multinacional, com compliance, e enfiar em uma empresa menor, porque nós temos que adaptar, você tem que levar para a realidade da pessoa, então, tem uma diferença grande aqui, mas implantar processo é uma coisa que a gente encontra dificuldades também, porque o próprio dono quer fazer sempre do jeito dele, às vezes ele é o primeiro a não seguir, põe o processo, mas eu posso fazer diferente, não pode, você tem que fazer igual, senão eles não seguem, você tem a ver com gestão, tem a ver com liderança, e tem a ver com dar o exemplo, para as pessoas falarem, ok, é assim, mudamos, até porque normalmente isso vem de uma mudança grande, e se nem o dono ou o empresário mudar, por que eu tenho que mudar? então essa cabeça do liderança, do processo, de ser esse exemplo, é muito importante, de novo, para ter lucro, empresário, é para você ganhar dinheiro, é isso que é hoje. O indicador de, quando a gente está fazendo o BSC, o Balance Scorecard, quando a gente põe o indicador de melhoria, aumentar a eficiência operacional, ele está na camadinha de processos internos, que é aquela camadinha que o dono da empresa não quer ver, então quando a gente fala de processos, eu gosto muito de usar a estrutura do BSC, para ele entender por que é importante olhar para tudo, porque ele está sempre na camada de comercial ali de baixo, embaixo do financeiro, que é a marca de comercial, ele não olha muito para processos internos, nem para a parte de aprendizado e crescimento, ele quer olhar para ali, por quê? Porque ali impacta diretamente no financeiro, então dá para ele ver, vendi, ganhei, agora ele não entende que a camada dos processos internos, quando eu trabalho melhoria de eficiência operacional, ou aumento de eficiência operacional, vai impactar a diminuição de despesa, muitas vezes pode ser que não impacte no aumento de faturamento, mas aumento de lucro sim, porque vai melhorar a diminuição de despesa, então se é um indicador, por exemplo, para transportador é um indicador super importante de eficiência operacional, porque o cara vai ter que ter margem por caminhão, margem bruta ali por caminhão, é um indicador de eficiência operacional para ele, então quando a gente está falando de processo, uma das coisas que eu uso muito, é muito usar a metodologia do BSC, para ele entender que a empresa é composta por tudo aquilo, que não adianta ter um objetivo estratégico aqui e não ter todos os outros, porque os outros são embasamento, para que o comercial atue bem, para que o sucesso do cliente atue bem, para impactar no financeiro, senão ele ficar só aqui embaixo vai cair, não tem estrutura, a sua empresa não tem estrutura, ela vai cair. É o do vender, 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 porque eu vou ganhar mais dinheiro se eu vender, 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 eu uso, para explicar o BSC, tem uma metáfora que eu gosto de usar, que é assim, pensa numa árvore, a empresa é uma árvore, e aí você quer que a empresa dê frutos, os frutos é a camada ali do BSC, do financeiro, então quero margem, quero rentabilidade, quero uma boa, quero ver dinheiro no meu bolso, quero ver lucro, tá, mas para uma árvore dar frutos, o que tem que acontecer? Eu preciso ir lá nas raízes, se a raiz não tiver nutriente, essa árvore não vai dar fruto, se eu colocar concreto, em torno de uma árvore assim, e jogar uma tonelada de adubo, e 10 mil litros de água na copa, não vai dar mais fruto, tem que ir lá nas raízes, aí a raiz é o que? A raiz vai estar ali a parte de aprendizado, e crescimento da empresa, que entra as pessoas, a infraestrutura, então se eu não tiver o time capacitado, uma infraestrutura minimamente decente, eu não tenho, se eu não tiver uma equipe também minimamente competente, eu não tenho as raízes para gerar os frutos lá, e aí você tem também o tronco da árvore, porque para esses nutrientes chegarem lá nas raízes, você tem ali o tronco levando, então os processos são o tronco da árvore, então os clientes são os frutos, o resultado financeiro são os frutos, mas para eu ter cliente e ter resultado financeiro, eu preciso do tronco e eu preciso das raízes, que aí entra as pessoas lá na raiz, porque as pessoas são a raiz do resultado, e o próprio dono se inclui nesse P de pessoas, porque se ele é muito ruim, a empresa vai ser muito ruim, quando você vê uma empresa dando certo, cara, raramente é sorte, você tem ali empreendedores e sócios competentes, tocando ali aquele negócio, e que outros erros e atrocidades vocês lembram? Isso aí resume o PPR, pessoas, processos, resultado. Exato, que é muito próximo ali do balance scorecard, que tem quatro dimensões. Marcos, e pode sair pegando um funcionário dentro da empresa? Como é que é aquele ditado, onde se ganha o pão, não se come a carne, porque a gente às vezes vê e acontece da pessoa se apaixonar de verdade, e acabar um dia casando e vivendo um casal ali, não é assim, digamos, os 90%, só que a grande dificuldade disso é o que você acabou de falar, eu não sei se, e é depois se não der muito certo, como é que essa pessoa fica, será que a gente consegue manter o trabalho espírito ali dentro? E uma coisa que o empresário tem que entender, quando você está com alguém de dentro da empresa, essa pessoa automaticamente, ela meio que se sente dona também, porque agora eu estou com o dono do negócio. Pode não estar casado, namorando, mas o sentimento interno da pessoa de, eu também mando agora, é meio que automático, é meio que natural. E se não der certo, temos um problema, porque você tem uma pessoa dentro da empresa que não vai jogar tão a favor assim, então a gente fala que pode ser um erro, pode ser um acerto também, às vezes dá certo, mas na nossa experiência aqui, 90% das vezes vai dar ruim, na coisa não... Eu acho que não vale o risco, é um risco vale o risco. Claro que às vezes... Tem que pesar bem. Claro que às vezes tem a paixão ali, a química que vira um amor, e aquela sonha, controlar... Mas é claro, eu não posso, eu não posso enquanto dono, dona de empresa, independente, ser homem ou mulher, tipo, aí contratar um colaborador, nossa, gostei daquela pessoa, né, e facilmente querer se envolver, eu lembro lá. E acaba tem o seu favoritismo ali, né? Ninguém está sabendo, ninguém está sabendo. A empresa inteira sabe, todo mundo não encosta mais naquela pessoa, no homem ou na minha, e fala, donos e donas de empresas solteiros, tem tanta população, tem mais de 200 milhões de brasileiros, né, então assim... Cuidado, e as pessoas sabem, é bom evitar. E as pessoas sabem. Cara, o dono da empresa é outra coisa, ele pensa que as pessoas são míopes, cara, eu sempre falo isso, eu falo assim, olha, seu funcionário sabe simplesmente de tudo que acontece. A rádio peão, infelizmente, ela roda, e se você conversa... É que assim, a gente quando vai fazer as mentorias em company, a gente acaba descendo muito. Eu ia muito para o operacional, eu gostava de conversar com as pessoas. Então você vai entendendo o mindset, as pessoas te contam coisa, que falam assim, meu, como que esse cara sabe dessa informação? Você não sabe nem como é que chega, mas chega. Então o dono da empresa tem que ter muito cuidado com o que ele fala, como que ele se comporta, porque, meu, todo mundo fica sabendo. Você pensa assim, não, é sigiloso, sigiloso nada, todo mundo está sabendo no outro dia. Então assim, tem que, cara, eu já peguei um caso, esse foi, você lembra, foi um caso bem bizarro, assim, de um dono de empresa, assim, faz muitos anos, isso, que ele estava com uma menina da empresa, que era funcionária, né, fez, ficou lá com a menina, e ele era casado, né, e ele achou que ninguém sabia, a menina começou a fazer os prints das conversas com ele, e isso é o que ela fez, ela começou a chantagear, juro pra ser, e aí, pra ele me contar isso, ele morrendo de vergonha, né, ele veio me chamar, ele falou assim, eu vou te contar uma coisa, mas eu não queria que você fizesse julgamento, até porque eu conheci a esposa, eu falei, cara, eu estou aqui como profissional, e ele me contou, o que que eu faço? Ela está me chantageando, porque ela mandava os nudes, e não sei o que, e agora, o que que eu faço? Aí eu falei, olha, bem sincero, acho que você tem que levar isso aqui pro jurídico agora, porque assim, tá além do que que eu posso lidar de sugestão, porque tipo, já entramos numa outra seara, né, ou seja, ela estava ameaçando contar pra esposa dele, se ele não desse dinheiro pra ela, então assim, foi um caso assim, você falou de atrocidade bizarrice, sim, é raro, mas acontece com frequência, não, mas esse caso específico, foi o que eu presenciei, que foi o pior que eu já vi, porque, eu nunca fico, assim, dificilmente eu fico sem palavras, mas nessa hora, você ficou assim, e assim, o cara, tipo, era, o cara tão sossegado que você disse, não, não é do que fazer isso, né, aí ele, mas você não tá julgando não, você não vai contar pra minha esposa, eu digo, olha, nunca contaria, mas assim, isso não, isso eu disse pra, eu prefiro que você converse com seu jurídico, porque sai da mentoria, porque assim, eu não tenho mais o que te falar em relação a isso, porque daí entra outra seara, que é muito mais jurídica, do que mentoria de negócio, né, então assim, eu posso te ouvir como sua mentora, escutar você, conversar e tudo mais, mas eu não tenho o que te propor aí, eu acho que você tem que levar esse caso pro jurídico mesmo, e fazer um acordo, talvez com ela, enfim, mas eu não tenho mais o que fazer aí. Vamos pegar um vecho no que a Lu falou, e vamos começar o momento aqui do podcast, de situações cabeludas, isso foi, né, situações que precisariam de um caminhão inteiro de bom ar, pra feder menos dentro das empresas, né, o que que já aconteceu de absurdo, Mari, que você já viu dentro de empresa aí? O empresário falar na cara do dono, numa reunião onde está toda a equipe, que se ele não se preocupa com a empresa, se você não se preocupa com a empresa, não sou eu que vou me preocupar, porque enquanto eu estou trabalhando, você está contando piada. Quem? Isso foi o funcionário? O funcionário falando pro dono, numa reunião estratégica com todo o time da empresa. Caraca, ou seja, o empresário tem zero respeito ali com a equipe, né? Conta de novo, o que que o funcionário falou? Se você não se preocupa com a empresa, como você espera que eu me preocupe? Porque enquanto eu estou trabalhando, você está contando piada. Meu Deus, que verdade. Mas, assim, dentro de um contexto, onde o funcionário estava demandando, estava demandando para o líder, que ele tinha necessidade de ajuda, e o líder simplesmente ignorava. O dono da empresa, no caso, né? Então, ele simplesmente ignorava. E a pessoa estava ali, eu estou me desgastando, eu estou perdendo a minha saúde mental, enquanto você está lá contando piada. só que, assim, por toda a empresa junto. Daí, a importância que a Lu trouxe, né, de você, enquanto empresário, ser vigilante do seu comportamento. E é, e é, e assim, às vezes, pode aparecer na cabeça ali dos sócios, tipo assim, ah, a empresa é minha. Então, eu faço o que quero, eu mando mesmo, é tudo do jeito que eu quero e tal. E até pode ser, porque, de fato, a empresa é sua, mas vai impactar muito no resultado, né? Então, provavelmente, esse, esse funcionário disse isso, porque faltou desse empresário ali, uma postura de liderança, talvez ele negligenciou muitas coisas, e aí foi a forma desse funcionário cutucar, e pronto, ele já estava jogando a toalha, né? E geralmente, a gente negligencia aquilo que a gente não sabe. Então, talvez, a intenção daquele dono daquela empresa, havia uma intenção positiva naquilo que ele estava fazendo, por ele ter, talvez ali ele estivesse numa fuga, para ele não ter que encarar algo que ele não sabia como lidar. Então, você vai procrastinando, né? E você vai deixando, até chegar num ponto desse, onde realmente ficou um clima muito desagradável. A gente também tende a negligenciar aquilo que é difícil, aquilo que é desconfortável. Então, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Tipo, às vezes, é desconfortável demitir um funcionário com muito tempo de casa, porque você criou um carinho ali com a pessoa, tem às vezes também a demissão, vai gerar um ônus financeiro e tudo mais. Mas, cara, já tem seis meses que você sabia, pô, deveria ter, e aí você não vai lá e não demite, por quê? Porque é desconfortável, né? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, porque geralmente a negligência vem pela falta de conhecimento, ou pela zona de conforto também, de não fazer algo que vai doer, mas que é necessário, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é se você faz primeiro aquilo que é difícil, todo o restante fica fácil. Agora, se você negligencia o que é difícil, todo o resto, até o fácil, se torna difícil, né? Excelente, excelente. As duas atrocidades que eu vejo acontecer, uma é bem rara, acho que eu já vi uma vez acontecer, a outra acontece mais, mas demitir gente porque é muito bonita, você já ouviu falar nisso, Marcos? Eu já vi uma empresária demitir o amor dela. Você já ouviu falar. Essa já. Porque ela era muito bonita, e o marido dela tinha um histórico. Esse eu já ouvi. Esse é aquele caso que é raro, mas acontece com a frequência. Esse não é raro não, sabe? É com a frequência. Inclusive, comigo com a mentora, mas é uma atrocidade. Eu já ouvi comigo com a mentora, de chegar pra mim e falar assim, por que você não me disse que ela era bonita? Nesse nível, de chegar na empresa, o cara fala assim, mas por que você não me disse que ela era bonita desse jeito? E o dono da empresa olhou pra mim assim, amor, por favor, alô aqui, eu não quero saber, só quero saber, por que você não disse que ela era bonita desse jeito? Não faz sentido ela estar mentorando você desse jeito? Como que você não me mostrou a foto dela? Eu falei, Jesus amado, o que eu faço agora? E aí eu disse, gente, olha, vamos focar aqui no que a gente precisa fazer, e tudo, depois a gente, vocês dois conversam sobre isso, é porque a gente tá na frente de vários funcionários. De vários líderes, né? Não funcionários. Então assim, isso é comum, você tá por fora isso aí, viu? Mas é uma atrocidade. É uma atrocidade. E às vezes é... A falta de confiança da pessoa, né? Tipo, às vezes a pessoa é mega competente, às vezes a beleza ajuda na função, né? Beleza é um elemento de relacionamento, de conexão, de gerar valor. Então é realmente uma atrocidade. E o segundo é gente que xinga demais. Eu acho que de vez em quando escapar um negocinho, um grito, um escapou aqui, escapou ali, um dia mais nervoso, um negócio muito cabeludo, a gente releva. Mas direto, direto, eu tava num... num cliente esses dias, eu vou falar, pode falar uma palavrãozinha aqui, Marcos, é muito feio. Só um porra. Aconteceu real, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Terceirizou o RH dentro da empresa, da pessoa. Então nós temos uma empresa, ele terceirizou o RH. O dono chegou lá e falou, ah, se a pessoa tá errando muito, tá fazendo um monte de burrada na minha empresa, eu quero que demita ela. Aí o RH foi preparar a demissão. Depois de meia hora, esse dono voltou e falou assim, não vai demitir não. Quer saber também? Eu vou fazer essa menina, agora eu vou fazer o inferno da vida dela, até ela sentar na minha frente e fazer uma relação sexual comigo, de tanto ela não vai aguentar mais. A menina do RH, que era terceirizada, foi tipo, nossa, cara, se ele tá falando isso pra mim, que sou mulher, imagina o que vai acontecer daqui pra frente. E ele perdeu a noção completa do tipo, você está falando um negócio ultra agressivo, um abuso extremo pra uma mulher sobre outra mulher. O que que essa pessoa vai pensar na hora? Daqui a pouco isso é comigo. Uma hora vai acontecer comigo. E essa pessoa na hora pediu pro ser desligada do RH. Falou, eu não quero mais trabalhar aqui, essa cultura não funciona pra mim. E ele falou da forma mais natural do mundo, porque depois a gente foi conversar com o pessoal da empresa, ele falou, é assim sempre. Não é de vez em quando, não é que escapou nesse dia. Não, é assim sempre, é palavrão, é grito, é abuso, é xingo, gente, não é porque você é o dono da empresa que te dá direito, ainda que o seu funcionário esteja errado, tá? Não te dá direito de soltar de qualquer jeito, te dá direito de ficar bravo, te dá direito de querer matar, de querer jogar pela janela, mas não de fazer isso. Aí não dá. Tem que ter o limite, né? É, isso é uma felicidade. Eu já vi bastante coisa assim, desculpa aí, gente, desculpa aí, vai ser o palavrão que não é meu do cliente. Mas assim, eu já cheguei de estar na sala, de reunião com a dona da empresa e com o RH, e o menino, tipo assim, tá aqui, ela fala assim, seu trabalho é uma bosta, você só faz bosta, você só faz merda, seu trabalho é uma merda, uma bosta. O menino começou a chorar, na minha frente, e ele falou pra, aí ele começou a chorar, mas chorava compulsivamente, ele olhou pra ela e falou assim, eu não te aguento mais, porque você é uma grossa, você é uma louca, isso eu já presenciei, viu? E aí eu olhei, aí ele começou a, aí ele entrou num processo, naquele processo que a pessoa não tá mais ouvindo, né? Ele começou a desabafar, desabafar, e ela queria cutucar ele pra ela e falou assim, fica quieta, fica quieta que ele não tá ouvindo, deixa ele falar, ele vai chorar, vai chorar, depois a gente vai pedir pra ele sair e tudo mais, e nós duas vamos conversar, porque assim, ela tava cometendo assédio moral. Aí às vezes esse empresário, a empresária vai mudar quando? Quando toma um fumo, trabalhe, quando gera uma exposição, porque alguém gravou um vídeo, e pôs na internet, né? E dá pra mudar, eu acho que eu sou prova viva disso, porque eu já falei muito palavrão em reunião, já bati a mão na mesa, já joguei copo na parede, já, e já tomei processo trabalhista por assédio moral, por causa das explosões e dos extremos. Daí a importância do empresário ter inteligência emocional, manejo emocional, e ele entender que não é porque ele é dono ou dona da empresa, que ele tá numa cadeira de poder absoluto, do tipo, ah, eu faço o que eu quiser, exato, eu lembro, que eu falava pra mim assim, não, mas eu sou bravo mesmo, porque aí eu filtro quem é forte, quem é fraco pra trabalhar comigo, que eu odeio pessoas fracas, então essa pessoa não aguenta uma explosão, um palavrão, enfim, que não trabalhe na minha empresa, foda-se, a empresa é minha, eu faço do jeito que eu quero, né? Então a gente tem várias manifestações, desse tipo de situação, às vezes mais extremas, às vezes não tão extrema, mas que prejudica, né? Aquele assim, tipo, o empresário tá com o gestor e comenta de um colaborador, nossa, mas fulano da sua equipe é burro, hein? Nossa Senhora, é muito burro aquele pessoa do seu time, então assim, não convém, né? Eu acho que palavrões, gritos, ofensas, não energizam a equipe, e pra mim respeito, respeito não tem hierarquia, né? Respeito é 360 graus. A pessoa errou, eu também posso errar, não, não pode. E essas desculpas como a que você usava, né? A gente chama de racionalização, né? O empresário, ele usa de desculpas válidas pra justificar uma inabilidade que ele tem de lidar com o outro, de lidar com o seu negócio, de lidar com algum problema ou com algum conflito. Então ele vai usar algumas desculpas pra justificar o porquê que ele age daquela maneira ao invés dele olhar pra ele, né? Então, eu sempre costumo falar, se a sua comunicação não está funcionando, ela não está trazendo o resultado que você espera, então comece a questionar aquilo que você está comunicando, né? Porque geralmente isso revela uma crença sua. Porque lá no fundo, talvez você sabia que a maneira como você estava lidando ali de forma reativa era porque você tinha ali uma inabilidade de lidar com essa situação em um outro contexto. E aí quando você se desenvolveu, você desenvolveu também a empatia pelo outro, você conquistou mais o respeito pelo outro, e consequentemente você se tornou um lidarante como um líder inspirador. Porque o líder que inspira, ele arrasta o time junto. O líder que contamina, né? O líder que exerce a liderança ali pela imposição, pela autoridade, pelo palavrão, né? Impondo a autoridade, ele está conquistando o quê? Inimigos. Então a pessoa, ela vai fazer aquilo que ela está sendo mandada por um determinado tempo, e na primeira oportunidade, ela vai sair fora, porque ela não tem alguém dentro da empresa que inspire ela a querer crescer junto, a querer ser como ela, porque o líder, ele espelha, né? A equipe. Então, se você não tem a habilidade de poder conquistar o outro, de você ser inspiração para o outro, a pessoa não permanece na empresa, ou então ela está dentro da tua empresa trabalhando contra você, até que ela tenha uma oportunidade de estar no lugar onde alguém que esteja acima dela esteja inspirando ela de alguma maneira a querer crescer também, porque as pessoas, elas têm isso dentro dela, né? É uma necessidade básica do ser humano ela se sentir autorrealizada, é uma necessidade básica do ser humano ela se sentir reconhecida. Então, se essa pessoa, ela é xingada, ela não é reconhecida, ela não se sente realizada, ela não consegue ver perspectiva, eu vou crescer para ser como ele? Eu não quero ser como ele, então eu vou sair daqui na primeira oportunidade. Então, quer dizer, você está agindo contra a sua própria empresa, talvez por uma inabilidade de você ou uma resistência de você olhar para si mesmo, olhar para dentro de si e falar, poxa, o que eu estou fazendo não está funcionando desse jeito. Então, o que será que eu preciso mudar? Porque, aproveitando aqui o gancho das atrocidades, houve duas vezes isso no último mês. As pessoas estão muito doentes. Todas as pessoas da minha empresa estão doentes. Ok. Todas as pessoas da sua empresa estão doentes e você não está. Então, vamos dizer assim, procure uma terapia, já que você não está doente, para que você saiba lidar com as pessoas que estão doentes. Mas quem sabe você não descubra que talvez a pessoa doente não seja você. Então, geralmente, é a tal da lei do espelho, a gente reflete no outro aquilo que está dentro da gente. Então, se eu não gosto de gente, será que talvez eu esteja na posição correta? Por que será que eu não gosto do outro? Por que será que o jeito do outro me incomoda? Começa a olhar para dentro de si e ver se isso não é algo que você tem que trabalhar em você mesmo. e você, para mim, Marcos, é o maior exemplo de realmente dessa mudança, dessa transformação, de ter esse tipo de comportamento que eu via lá no IBC, lá nos primórdios e quando realmente pude ter a oportunidade de novo de estar com você aqui, falei, poxa, realmente, Marcos é uma pessoa que evoluiu. E quando você evolui, as pessoas evoluem junto com você. Então, pau que nasce torto em direita, sim, em direita. É que sabe o que é, Mari? Mari, é mais fácil eu arrumar desculpas válidas que você falou aí. Então, ah, se eu explodo, não, mas eu era assim, não, mas as pessoas têm que entender, olha quanto trabalho, eu durmo pouco, não, mas é, meu pai é assim, minha avó é assim, minha mãe é assim, todo mundo da minha família é explosivo. Ou uma bela desculpa é, ah, eu tenho pavio curto, né? As muletas. é as muletas. Nossa, meu pavio é curto, é por isso que eu explodo, né? Não, não é que seu pavio é curto, é você que se acostumou a ser assim. Do mesmo jeito que você encurtou o seu pavio, você pode alongar ele, estincar ele. E eu acho que ter uma empresa, eu preciso ter estômago. Com certeza. Eu preciso ter inteligência emocional, porque eu me relaciono com muitas pessoas e é impossível nos relacionamentos entre seres humanos, eles não se frustrarem uns com os outros. Filho, às vezes a gente se frustra com o marido, com a esposa, a gente se frustra com as pessoas que a gente mais ama. Mas você acha que você não vai ter frustração? Você não vai ter frustração com um fornecedor, um cliente, um colaborador, um concorrente. Então, se você não tem estômago e inteligência emocional para lidar com frustrações, vai fazer outra coisa da vida. Vai, vai, vai. estudar para concurso, vai, vai entrar no concurso público. Cara, é um absurdo o dono e dona de empresa dando show dentro da empresa, entendeu? Como eu fazia. Seja um show de explosão ou às vezes um show também assim de, é, 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 de virar as costas, né? De ser omisso, né? Então, é chegar lá numa área e falar assim, pessoal, ó, aqui tá tudo errado, mas assim, eu não aguento mais falar, entendeu? É, é, eu já não acredito mais. Faz do jeito que vocês querem, tá? Tô nem aí, né? Então as pessoas pecam pelos, pelos extremos, né? Mas sabe o que é o pior? Ou omissão ou explosão, nenhum dos dois é bem-vindo. Mas sabe o que é que ainda é pior do que tudo que vocês estão falando? Que eu acho que vocês lembraram de um exemplo que é claro da gente. agora vai precisar de um bom ar. Eu achei pior do que o que eu tava ligado. Pior, porque é o seguinte, vocês dois sabem do que eu tô falando. Nossos clientes casados, que são sócios, vocês estão esquecendo deles? Não. Porque eu vou te falar, pior do que o cara que explode, as brigas do casal dentro da empresa, na sua frente, na frente de funcionário, deles estarem, eles aproveitam que tem uma pessoa no meio pra falar tudo que quer falar pro outro. Quantas vezes eu tive que fazer terapia de casal? Eu sou psicóloga, mas não é minha função, né? Mas quantas vezes eu tive que pegar casal pra, peraí, vamos fazer aqui, porque usam o mentor pra falar mal do outro. Então eu falo assim, ah, quando... Você tem que falar pra ele. É, você tem que falar pra ele, porque ele precisa ser mais organizado, porque ele chega aqui, ele não faz nada, ele é procrastinador, ele não toma decisão, e bapá, bapá. Aí vem ela, não, mas aí você tem que dizer pra ela que ela é muito chata, que ela enche o meu saco o dia inteiro, ou que nananã. Ou seja, sempre tem o passivo, tem o reativo e o passivo, né? Então geralmente, o que que acontece? A mulher tá lá, pá, 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 falando, 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 e o cara fica assim, respirando, tadinho. Aí começa a subir o sabotador dele do esquivo, né? Ele querendo gritar, sai correndo, quando você me espera, o cara sai da sala. Aí ela olha pra você e diz assim, tá vendo como é que ele é? Ele não me escuta, você tá vendo? Olha só o correndo, inventa desculpa. Então, meu, isso daqui, Marcos, é seríssimo, porque, ó, nós temos muitos clientes, muitos clientes casados. Casais empreendedores. Nós temos casais empreendedores, que assim, a gente que vai nas empresas, eu vi, muitas e muitas e muitas vezes, eles brigam que eles nem sentem. Eles começam a se alfinetar, eles não sentem que estão fazendo isso. Não levam coisa de casa pra gente. Então, não. E aí, o que que acontece? Você já está na reunião, você, né? Você mentou, o líder X, o líder Y, né? Tem, às vezes, cinco pessoas, mas o casal é você. Eles começam a se alfinetar, você vê um desconforto geral, você vê os líderes começam a ficar inquietos na linguagem corporal, aí você tem que entrar e dizer, gente, peraí, calma aí, vamos lá, vocês estão indo pra outra seara. Aí vem muito da nossa habilidade de, né? Vamos lá, a gente está tratando do assunto X, vocês estão indo pro Y, pro Z. Não, isso aqui não, vamos focar aqui, né? Então, é muito mais desgastante pra gente, mentor, pegar, porque a gente gerencia o dia inteiro. Quando a gente está fazendo mentoring company, casal se bicando, e, gente, e assim, de verdade, uma vez eu cheguei pra um casal e falei assim, cara, eu vou ser bem transparente com vocês, é feio. Vocês não têm moral na empresa. Sabe o que que sai falando aqui? Eles brigam o dia inteiro desse jeito. Ah, vocês estavam indo se bicando, é o dia todinho. O dia todinho desse jeito. Então, ou seja, vocês perdem a moral com todos os funcionários. Todo mundo já vê vocês dois, gente, todo mundo sai correndo. Porque, e falam, e aí, começa a gerar o clima organizacional, pesado. E aí, não tem pesquisa no clima de clima, meu filho, que vai dar jeito. Por quê? Porque é relacional. Então, um casal que é empreendedor, eles têm que aprender, cara, eles têm que saber lidar muito bem com os problemas deles pessoais em casa, no trabalho, eles terem uma outra relação. Porque, pra mim, Marcos, pior do que ser explosivo, é desgastante. Eu saio de uma mentoria em company com um casal três vezes mais cansada do que se for só um sócio normal. Porque desgasta, que você tem toda hora parar pra intervir. Leva a briga pra casa e leva a briga pra empresa. Ainda te leva pra jantar depois e continua aí que tu jantar, né? Aí você fala, se me deixa no hotel, por favor, que eu tô cansada. Ó, esses casos todos que a gente tá falando aqui, vocês têm que falar sempre lá pro gerente de sucesso daquela empresa pra gente pôr uma tagzinha. Não, e é aqui, Marcos, é tudo caso particular. Ah, é, que não tem? que acontece? É verdade. Não, acontece, não é sem cana, não é bem, tá, tá, não é lá no overland. Aqui, aqui nesse lugar, só aqui. Não, vamos ser sinceros, mas não tem ideia que nós temos que cobrar um pouco a mais, velho, caralho, tem que cobrar mais. É, é, eu já falei isso com a nossa rede de abertura Virgínia brincando com ela, de hoje a Virgínia como você vai comprar 30 a mais, 30% a mais, taxa bucha. Taxa bucha, porque tem uns que tá ficando complicado o negócio, que é quase até difícil. Mas é gostoso também o desafio, né, da gente ir ajudar. Veja pelo lado bom, esse tipo de empresário, quando ele se coloca numa situação dessa na frente do mentor, ele tá vendo que ali é um ambiente seguro. Então, é, pra gente atender empresas, a gente precisa entender, antes de entender de negócio, a gente precisa entender sobre pessoas, o Marcos fala muito sobre isso, né, pra você entender sobre negócio, precisa entender sobre pessoas. Então, uma pessoa que ela se põe um papel desse na frente de um mentor, ela tá entendendo que ele tá num ambiente seguro, então ela tá colocando em você a expectativa de que você resolva algo que não tá dentro do escopo. Mas talvez esse seja um caminho, inclusive, pra gente direcionar ele ali pra um tratamento, pra uma terapia, pra um desenvolvimento, porque se ele se desenvolve, isso reflete depois em todo o teu negócio. O casal empreendedor, quando é assim, quando chega nesse nível, ele tá acostumado que dentro da casa dele é assim. Exato. E aí ele leva pra empresa também assim, então é normal. É normal em casa, é normal assim. Às vezes eu venho de uma família que é normal isso, eu acho normal em tudo. E não é. E vamos lá. Não é. Não é normal. A empresa ali com um casal empreendedor ou sócios que não são casais, se os sócios estão desalinhados, qual é a chance da minha empresa estar alinhada? Não tem. É. Cara, se na relação entre sócios tá desalinhado, qual que é a chance, né, dos meus processos estarem alinhados, da minha estratégia comercial tá alinhada, é, é, do escopo de função de cada líder, de cada colaborador tá alinhado, a chance é zero ou muito próximo de zero. Eu até falo assim, pra casais empreendedores e pra quem tem empresa com sócios, na hora que o casal ou esses sócios estão brigando muito dentro da empresa, sabe o que acontece? o concorrente tá fazendo festa, ele tá soltando foguete, né, na hora que a lua ali como mentora vai lá numa empresa e o casal tá usando aquele tempo dela, aquele investimento que foi feito nos nossos programas de acompanhamento pra brigar ali, cara, o concorrente ele tá fazendo, ele tá soltando foguete, ele tá lá assim com o dedinho cruzado falando assim que ele briga mais, né, sabe aquele, ô capetinha, capetinha, briga mais, treta mais, é, realmente ele não presta, ela não presta. Então, cara, a gente já tem que brigar com o mercado, então vamos ser adultos na relação societária ali dentro da empresa, né, e conseguir ter diálogo, e conseguir ter maturidade, e conseguir ter autodesenvolvimento ali em todos os sócios, né, olhar pra dentro o que a Mari ali trouxe, porque a empresa ela é muito reflexo dos sócios, né, por isso que eu falo, arrumou o dono, arrumou a empresa, arrumou o casal empreendedor, arrumou a empresa, ou, é, profissionalizou o dono, profissionalizou a empresa, tá, a gente tem que entender que o resultado da empresa é consequência dos nossos comportamentos, atitudes e escolhas no dia a dia, e não é porque eu sou o dono ou a dona, né, que eu tenho o direito de cometer atrocidades, pelo contrário, acredito que o dono, se ele quer profissionais entregando resultado em cada uma das funções, o mínimo que ele tem que fazer é ser o melhor profissional na função dele, de dono, de diretor, de empresário, eu e a Aline, a gente tem um acordo, que é assim, de nunca brigar na frente de colaboradores, e a gente nunca brigou, eu não consigo me lembrar aqui, claro que tem situações de estresse, que ela me cobre, eu cobro ela, e às vezes a gente cobre até mais, mais intenso para dar o exemplo para o time, então às vezes tem quatro pessoas que falam assim, Aline, isso aqui, isso aqui, está errado, a gente cobrei três vezes, eu não vou aceitar mais, vai lá e resolve embora. É o executivo, eu estou lidando com o executivo ali da empresa, o time olha e fala assim, poxa, o Marcos também cobra a Aline, às vezes a Aline também vem me falar, de novo no palco, você atrasou nisso, você escorregou nisso, nisso, e tem três pessoas ali na sala vendo, a Aline me cobrando, me conseguindo, exato, então assim. Você tem parcial também, não importa quem é o outro, né, você está... Isso, então assim, eu ser profissional com os meus sócios, pontuando uma coisa ou outra, ok, mas né, é começar a discutir um na frente do outro, eu acho que a Luciana falou uma coisa que é muito verdade, você perde toda a moral com os seus líderes, total. Você quer que o teu líder tenha um comportamento maduro com os colaboradores, você quer que o teu líder não xingue, você quer que o teu líder não discuta um com o outro na frente da equipe, você quer que o seu líder tenha, é capacidade de se posicionar de forma assertiva sem ser agressivo, você quer tudo isso do seu líder, mas você é o oposto do que o que seus líderes querem fazer, poxa, a conta não fecha, né, é incongruência, eu acho que é trazer esse puxão de orelha para os empresários, eu acho que esse nosso episódio é o puxão de orelha para os empresários, porque eu tenho que entender, se eu atuar em mim, os resultados do meu negócio vai evoluir, certamente vai evoluir, é, quero pedir agora para cada um de vocês aí dar uma mensagem para os empresários, né, a gente cutucou tanto, vamos dar uma palavra de esperança, né, vamos usar o famoso bate-a-sopra, que não é que tem que usar ali na gestão de pessoas, né, então, agora uma mensagem positiva, ou um conteúdo, uma sugestão, né, mandem cada um aí uma mensagem para os empresários, esses heróis do Brasil, e ó, você que é dono de empresa, a gente sabe que não é fácil, ok, a gente sabe que não é fácil, mas por outro lado, a gente sabe também que é possível, porque do mesmo jeito que a gente tem ali, né, um pequeno percentual de clientes que não tem resultado, que comete atrocidades e tal, são inúmeros, inúmeros, inúmeros cases, de empresas que estão bombando, crescendo, né, sócios que se alinharam, que se perdoaram, é, eu e a Aline, a gente atrai muitos sócios, né, porque, é, a gente é o exemplo de uma boa relação societária, de fato mesmo, porque, geralmente, aparece no teu palco o que você vive nos bastidores, é, eu, eu, por exemplo, eu, eu, teve uma vez na vida, nesses quase 12 anos juntos, que eu e a Aline não dormimos na mesma cama, brigados, uma vez na vida, né, e quando eu converso com amigos, tal, enfim, pra 12 anos quase, pô, parece uma estatística muito boa, agora, né, então, é, 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 a gente atrai muitos, muitos casais ali, quando o casal, se alinha, pum, explode, né, eu me lembro, por exemplo, do, do Robert e da Ju, lá da Help Mutant, né, que é uma empresa de A, que já há três anos, estão voando, chegaram aqui no Giants, com, com 20 franquias, estão caminhando pra 100 franquias, e tal, bombando, bombando, então, assim, é, o Robert era mais difícil dentro da empresa, né, ele era policial militar antes, então, né, um cara, né, duro ali, né, mais autoritário e tal, a Ju, por outro lado, ela, ela, ela largou o serviço público, então, né, a pessoa mais, mais acomodada, não tem aquele espírito empreendedor, né, ele melhorou um pouco, ela melhorou um pouco, o que aconteceu? Bum, a empresa explodiu, é, então, assim, a gente sabe que não é fácil, mas, por outro lado, a gente sabe que é possível, por isso que a gente está aqui com uma intenção positiva, né, de te chacoalhar ali, colocar o dedo na ferida, porque, às vezes, perceber o incômodo, tomar a consciência de algo que eu estou errando, me permite mudar, eu acho que a gente consegue enxergar ali uma porta da mudança, e pôr a mão na maçaneta, virar e entrar, se eu tomar consciência de um erro que eu estou cometendo, e quando eu tomo consciência que se eu regrave, talvez essa porta da mudança fique até maior ali na, na minha frente, e tem vários empresários que acham que é normal, ou que a equipe tem que entender, né, que ele comete algumas atrocidades como essas que a gente colocou aqui, né, mas vamos mandar uma palavra de fé, de esperança, de força, ou um conteúdo positivo aí para os empresários, vai lá. É, eu queria dizer para os empresários que vocês têm todo o meu orgulho, minha honra, meu pertencimento, que vocês são extremamente importantes para o Brasil, porque são vocês que determinam onde que essa nação vai chegar, tá, não acredito que seja o governo, não acredito que seja tudo isso que a gente está passando, são vocês os empresários, e eu queria dizer para você que se você se sentir um dia meio chateado, ou cansado, ou desmotivado, lembra que você está abençoando todas as famílias, todos os seus funcionários, toda uma sociedade que está à sua volta, e quanto mais dinheiro você ganhar, mais você vai abençoar pessoas, suas famílias, funcionários, e vai ter uma empresa pujante, que vai acelerar cada vez mais a nossa economia, o nosso país. Então, sim, às vezes a gente cansa, sim, às vezes a gente desmotiva, lembra desse propósito maravilhoso, que é abençoar a vida das pessoas, e o próximo nível que você está, talvez só esteja a um passo de conhecimento que você ainda não tem. Então, sempre que você precisar, lembre-se que é só uma ajuda que você precisa, uma imersão, uma mentoria, um conhecimento, um livro, um podcast, para que você eleve seu nível, e consiga coisas ainda maiores. Então, sem desanimar empresários, vamos para cima, que são vocês, que fazem esse Brasil acontecer. Yes! Legal! Bom, o meu recadinho, assim, a gente falou tantas coisas aqui, mas assim, nós três aqui, que estamos aqui, nós, você quatro, nós somos apaixonados por negócio, né? Eu vibro com cada negócio, com cada cliente, tem horas que eu olho e falo assim, nossa, que massa esse negócio, me apaixona e me empolgo. Então, assim, nós, a gente puxa a orelha, mas é para o bem, né? Vamos dizer assim, por amor, até brinco, gente, é o amor, o excesso de amor, porque assim, nós somos apaixonados por negócios, e a gente quer realmente, genuinamente ajudar essas pessoas, né? Então, a gente puxa a orelha, a gente alavanca, a gente puxa para a performance, mas é sempre para o bem, não é? A gente está querendo sempre que ele evolua, porque ele evoluindo, como você disse, ele vai crescer, pessoas crescem na empresa com ele, a gente tem mais saúde mental em todos os lugares, e a gente prospera muito melhor, né? Então, assim, acho vocês todos muito corajosos, porque eu digo que eu não tenho perfil empreendedor, sou perfil executiva mesmo, eu já me conformei, porque assim, tem que ter muita coragem para empreender no Brasil, eu acho que tem que ter muita garra, muita coragem, muita resiliência, e tudo isso, todo esse pacote eles têm, que é a coragem, a resiliência, a ideia, né? Tem os caras que tinham ideia, que falam assim, meu, como que o cara teve essa ideia? Que massa! Então, assim, eles são pessoas muito especiais, são pessoas que, putz, chegaram até aqui, né? E aí, então, é como você diz, é só mesmo, espera ajuda, mudar, abrir um mindset, entender que, nossa, eu estou errando nisso, vou melhorar naquilo, mas o meu recado é que, assim, gente, a gente ama vocês, né? A gente é apaixonado por negócio, contem conosco, nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Nossa equipe adora, né Marcos? Nós adoramos todos, não só o Giants, mas como todo mundo que veio para cá, para estudar, para poder aprender, evoluir, contem com a gente, né? Esse é o meu recadinho aí, que todo mundo evolua. Bom, eu costumo dizer que os empresários, eles são os verdadeiros heróis sem capas, então, é muito bonito você poder fazer dinheiro, e através dessa tua missão, desse teu propósito, você poder impactar outras vidas, e proporcionar desenvolvimento para as pessoas. Então, os empresários, eles são os primeiros professores, né? Porque através da tua conduta, através do teu protagonismo no teu negócio, você abençoa diretamente teus funcionários, mas você também abençoa indiretamente, ou até diretamente, com seus produtos e serviços da sociedade. Então, procure se desenvolver, para que você seja cada vez mais referência, para aqueles que são teus. Primeiro, para os teus, da tua casa, que estão debaixo da tua responsabilidade, e também, depois, para os teus, da tua empresa. E assim, você vai criando uma corrente do bem, você vai multiplicando, esse teu propósito nobre, que é empreender no Brasil. Empreender é bonito, fazer dinheiro é bonito, e usar o dinheiro, de forma sensata, construtiva e racional, é lindo. Então, não se preocupe, com os números, de você mostrar, o quanto você realmente prospera. É bonito prosperar. E quando você é referência, para aqueles que são teus, os outros também vão querer espelhar em você, e também querer ser referência para outros. E muitas vezes, você se sente sozinho, porque você protagoniza. Então, muitas vezes, você acaba se sentindo sobrecarregado. Procure se cercar de ambiente, com pessoas, que são um reflexo, daquilo que você ainda deseja ser, daquilo que você deseja alcançar, de um comportamento que você deseja obter. Procure se alimentar, daquilo que é bom, porque a energia contamina. Ela contamina para o mal, mas ela também contamina para o bem. Procure observar, qual tipo de ambiente você frequenta, qual tipo de... Do que você se alimenta. E você mudando a sua energia, você também consegue mudar positivamente, a vida de outras pessoas. Empreender é a missão mais nobre, que existe e transforma de verdade. Oh, yeah! É isso aí, hein? Bom, Mari. Aí, ó. E assim, sempre perguntam para mim, assim, Marcos, como é que você fez, para você chegar onde você chegou? Então, as pessoas admiram, gostam, se inspiram, nossa, olha o Marcos, os resultados que ele teve, o patrimônio que ele tem, o impacto que ele está gerando ali no Brasil. Então, essa é uma pergunta comum que eu recebo. Como é que você fez para ter o que você tem, para conquistar o que você conquistou? E aí, eu digo que essa é a pergunta errada. Por que essa é a pergunta errada? Porque ter é uma mera consequência de merecer. Merecer é uma mera consequência de fazer. E fazer é uma mera consequência de ser. então, a pergunta certa não é, Marcos, como é que você fez para chegar onde você chegou ou para ter o que você tem? A pergunta certa é, Marcos, o que você fez para ser quem você é? Para desenvolver esse repertório de habilidades e competências que você tem que te permitem hoje, gerir bem a empresa, criar uma comunidade, uma nação empreendedora na internet. A gente chegou agora a um milhão e meio de seguidores no meu Instagram e 500 mil inscritos no YouTube. Então, são 2 milhões e 2 milhões de empreendedores na nação empreendedora. E com certeza, para ser quem eu sou, eu estive num processo e ainda estou num processo de evolução contínua. Acho que uma grande virtude que os empresários têm que ter é a virtude da humildade. E a virtude da humildade, a gente expressa ela através de comportamentos, comportamentos como saber ouvir um feedback. Eu acho que essa nossa conversa aqui tem que servir para muitos empresários como um feedback. Um feedback coetivo ou um alerta. Porque talvez muitos empresários não cometam tanto esses erros ou atrocidades. Mas, cara, olha o alerta. Você não pode cometer. Se você quer uma empresa bem sucedida, você precisa ser uma pessoa bem sucedida. Então, não tem CNPJ bom com CPF ruim. E para eu ser quem eu sou, e eu superei muitas coisas, álcool, drogas, medo de falar em público. Já contei isso em um outro podcast, conto no acelerador, superei o absorvente. É só uma história que merece de alguns minutos. Para ser quem eu sou, eu vivo e vivo um processo de evolução contínua. Eu acho que é evolução pessoal e profissional permanente. Seja com terapia, seja com livros, seja indo da igreja, seja se cercando de ótimas pessoas que têm comportamentos que eu quero ter e querem ter resultados que eu quero ter num ambiente de mastermind como o Giants, por exemplo. Seja a leitura de um livro, seja uma sessão de mentoria com o meu mentor, minha mentora do grupo acelerador, seja uma imersão, seja uma palestra, seja um podcast. É você viver a evolução pessoal e profissional permanente. e uma coisa que eu gosto de fazer na prática para viver isso é ano a ano definir pelo menos uma coisa que é desconfortável para mim, que eu sei que eu ainda não sou tão bom e que eu quero superar ou melhorar aquele ano. Então, ano passado, por exemplo, eu superei o meu medo de tomar anestesia geral. O homem é um bicho encagaçado, não é Fábio? A mulher não, a mulher é mais corajosa. E aí eu sempre tive medo enorme de tomar anestesia geral e eu procrastinei por muitos anos uma cirurgia que eu precisava fazer para respirar melhor, para corrigir meu desíduo certo e para remover também um dente que estava incluso no céu da minha boca para começar a usar a parede. E aí naquele ano eu falei, cara, esse ano eu vou operar. Eu acho que evolução pessoal e profissional permanente é você estar sempre superando medos, dificuldades, atrocidades que você comete. Então, alguns bons anos atrás teve um ano que eu entrei falando, cara, eu vou melhorar o meu temperamento, a minha inteligência emocional. Eu não vou explodir mais. Eu lembro que essa decisão veio quando eu tomei uma trabalhista na bucha, entendeu? E tive que passar pela situação de estar em uma audiência trabalhista e o colaborador narrando ali na tua cara nada mais do que a verdade. Só que aí quando a gente não tem humildade, a gente ataca, aproveitador, filha da puta e realmente muitas pessoas vão para a justiça do trabalho com falta de caráter, mas tem um ou outro caso ali, 2, 3% dos casos, sei lá, que a empresa mereceu e aquela eu mereci. E aí eu lembro que a partir dali, cara, eu vou mudar o meu temperamento, né? Então, naquele ano eu trabalhei nisso. Então, acho que ano a ano você pode escolher uma, duas coisas para você atuar e você entrar no ano que vem sendo melhor em relação àquilo. acho que uma grande armadilha que as pessoas caem é a armadilha delas serem as mesmas pessoas após alguns anos, né? Então, a pessoa está lá caminhando pela vida, passa 5 anos, quem que é aquela pessoa é a mesma pessoa de 5 anos atrás. Eu acho que uma das grandes armadilhas é você ser a mesma pessoa ano a ano ou a cada 5 anos. Então, quando você melhora quem você é, você melhora o que você faz, você melhora o que você merece, você melhora o que você tem, né? Então, eu acho que eu queria deixar essa mensagem aí, né? O autodesenvolvimento vai trazer grandeza para o meu negócio e ponto final. É isso aí. Agora, vamos dar um pode acelerar? Bom, eu vou falar aqui no microfone pode e vocês soltam aí no microfone de vocês acelerar para a gente mandar nossa energia para os empreendedores e para os shows empresários. Então, vamos lá, vamos dar um high five e fala energia. 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 aqui também vai. Energia. Energia. Precisa de energia no dia a dia, né? Para lidar com tanta bucha, né? Somar e... Precisa de energia. Então, vamos lá, um, dois, três, pode! A face é leal! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!